A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos A gente não vai dar um bom dia, já fiz uma bacanação, e eu vou falar agora. A gente só vai dar um bom dia para a gente, mas a gente não vai dar um bom dia. A gente vai dar um bom dia, um bom dia! Eu vou falar um bom dia. A gente vai dar um bom dia para nós. A gente vai dar um bom dia pra fazer um bom dia. O que é isso? A CIDADE NO BRASILIA 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 A CIDADE NO BRASILIUTION Obrigado.